E final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu me cascar de bala, derrubar o bolujão E final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu me cascar de bala, derrubar o bolão E final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu me cascar de bala, derrubar o bolujão E final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu me cascar de bala, derrubar o bolujão E final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça, e no paredão ligar, 5 horas da manhã, e nós vamos dando pegada Só queria tudo ver, já tudo enterrado, só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e o cascar de bala, 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 eu e o cascar de bal Carreta DBS, alegria pra toda a família Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós vamos dando pegada Nossas ferias tudo bem, já tudo ideado Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala O William Mix, o William Mix, é o melhor Nós não pegamos a maqueijada, nós não pegamos a maqueijada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pegamos a maqueijada, nós não pegamos a maqueijada Sucesso pelo turno milional Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós vamos dando pegada Só queria tudo bem, já tudo ideado Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala O William Mix, o William Mix, o William Mix E aí, casca de bala, eu e o casca de bala Mas não pegamos a maqueijada E aí, casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pegamos a maqueijada Nós não pegamos a maqueijada Vamos cápia, vamos cápia Vamos cápia, vamos cápia 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 Vamos lá Vamos cápia Obrigado.